E aí galera, próximo episódio aí, ó, chegando aí Warwolf 1, you're clear to land Warwolf 1, clear to land Vou pousar, viu? Eu? Caralho! O que é que é que está acontecendo? O que é que é que está acontecendo? Warwolf 1, isso é Big Bear 1. We have to scramble fast. Sorry for the mix-up. That was more than a mix-up, Ruski. Very sorry, very sorry. Why the hell didn't you clear your take-off with the tower? Big Bear? Colonel Bishop, we have an emergency here. Kingmaster, what's happening? Caruth is under heavy assault. We are about to scramble all forces. Warwolf. Warwolf 2, what's your fuel state? Plenty to get up to Caruth. Tower, Warwolf 1 and 2 are en route to Caruth. Warwolf 1, the returning Allied aircraft. Land if you're low on fuel. All others, follow me. Roger, Zed, Warwolf. We are on the route. This is Warwolf 1. Bandits ahead. All aircraft, you are clear to engage. Clever game. Sight, you are clear to the Red Army. Oh, shit. Here they come. Come on. They're trying to be. We have blue guns in Egypt. I could use my head. We see the problem. We'll take care of it. Guts, you see him. Heard, I'll get the shot. I... Apenas o que é? 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 O bandido destruído Outra Apenas o que é? Apenas o que é? Não deixe os rafos por você em um pouco. Fique-os em cima. 4-1, o contato está cortando para você. Não se preocupa com a sua espécie. Eu estou com eles. Apenas o que é? Apenas o que é? Apenas o que é? Apenas o que é? Não se preocupa. Eu ainda estou com isso. Apenas o que é? 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 Roger. Esclash. Whoa! King Master to Warwolf. What is your situation? We're engaging the Rebels. No sign of Big Bear. Contact them. They engaged an element further east and should be coming back in your direction. Big Bear 1, what's your situation? We are heading into direction. Are you engaged with enemy units? No response, Colonel. Where is your response? Big Bear. The Rebels. 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 What tree Naomi is giving us sedence last time? Big Bear, give me your status! Missile. Missile, you can hit you! Oh shit, what the gas is coming from? Caralho! General, o que o que é o negócio? Ele não tem o cojones para responder. Warwolf 1 para todos os aeroportos. Rússianos são hostiles. Eu digo de novo. Rússianos são hostiles. Pegue os bastidores. Dando eles, eu vou ser um deles. Warwolf 3 encaixando. Warwolf 4 encaixando. Caralho! Caralho! Warwolf 1, você sabe o que está acontecendo. Warwolf. Os rússianos nos atSave! Eu quero a peça! Warwolf 2ho. Warwolf 1. Warwolf 2. Warwolf 2. Warwolf 2ico. Agora o negócio é contigo, poupado. Puta, nossa, acertaram ele. Meu Deus, é muito inimigo, é muito inimigo, é muito inimigo. Puta! Puta! Oh, levanta, 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 levanta! Porra, eu falei pra levantar! Tá, cacete! Ah! Leve o do Airpuff 50. Eu sabia que eu ia cair ali, porra! Vamos lá! Aaaaaaah, balutro! Ah, balutro! Aí que a porra, que foi isso? Porra, tomar no cu, urso russos com caralho, porra, tá achando que é o que, que é zoado essa porra aqui, meu amigo? Não, eles estão chegando Caralho adquirido Apenas um, olhe! Não, não, sai do centro, sai do centro da bolinha, tá Caralhom Fugir, vamos fugir, 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 fugir e eu esqueci qual o botão pra soltar Flare né, mas tudo bem, tem só 6 também não é tanta coisa só um cara que pariu, tá difícil porra, ae porra, toma no cu Big BF-6, chupa você tá tenso, tá muito tenso, Big BF-3, e você? Big BF-6, chupa say goodbye! say goodbye Big BF-6, chupa I'm breaking! Locked on target! Ah! Ok! I'll be here! They have something else! Calm down guys! You're still there! I cannot take you! Touch 2! Reggie's in trouble! I need to win it! Ah! Get over! Fire! Fire! Fight! I'm breaking! Pick it up, Bandit! Bandit down! Good kill! Forward! The O2 is in trouble! I cannot resist from this position! I'm with you! I have it too! Bandido terminado! Bandido terminado! Ah, moleque! Isso aí, americano! Oh, Mary! I'm gone! We have a big bear! Caralho, mas é muito... Eu tenho big bear ainda! Bandido na sua back! Master! Eu tenho a sua back! Zombies! Locked on target! A On target! Funded on target! I am going to attack! We have to hit the ground! You're ready to hit the ground! ِّURO! Drop! Fire! I have your back! You got it! I have to hit it! Parque 2! Os MIG-29 estão caindo que nem mosca! Eu tenho uma chance de requerir alguma ajuda! Vamos para engajar! Deus te abençoe! Vamos lá, MIG-29! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabou o dia de vodka, cara! Acabou o dia de vodka para você, vambora! Tem mais missão! Puta merda! Eu sei, cara! Vai, 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 vai! Ai, caralho! Estolei tão rápido que ele... Ah, filha da puta! Acabou! Acabou! Só no metralhador e... Pronto, rapaziada! Rápida! Os MIG-29 estão caindo mais rápido que outra coisa! Ah, agora está pedindo a remo! Com licença! É um desculpe que você ainda está na vida! Um grave mistake em meu pai! Por que você muda de desculpe para o seu negócio? A melhor que eles pagam vocês, você é so legal! Não ninguém tem sido capaz... Não é um desculpe! Tem mais... Tem mais... Tem mais... Não é um desculpe... Não é uma desculpe... Oh, espécie... Veja isso... ...missileiro! Estou assustado... Você é real! Colonel Bishop... Descobre a frequência, assustador! Ah, Capitão Gutiérrez, seu eloquente de legenda. É um prazer falar direto com você, Capitão Modiche. A medida é só para dizer, adiante. Ah, Capitão! Descubra meu bote! Se você não tinha pensado, isso é muito melhor do que você achou. Ah, ok. Boa noite, Anderson. Ok. Ai, caralho! Porra! Marca, vamos! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Completa, PIXER! Não é nada que você achou! Aqui, eu vou com a arma. Perna, você tem um grande dano. Bossa, você está bem? Você está meleza? Você está meleza? Eu estou bem. Eu controlo o plane. Eu estou bem ouro! Eu estou bem. Eu estou bem atrás de você. Eu estou bem ouro! Eu estou bem ouro! Mas, porra, eu estou bem ouro! Eu estou bem ouro! Losing oil pressure, some damage to control surfaces. Requesting permission to land. You are cleared to land. General, we had transmissions from ground earlier then. Yes, I know. Our people were killed. Transmissions muster come to the Russian planes. Only half the Russian pilots were involved. None of the ground people. Major Elish has come out of the hospital and taken control of the loyalties. Roger. Oh, wait a minute. Keep the range. Keep it within your pitch. I don't understand, but it's okay. Whatever you want. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. Your flight cannot be stopped. We will communicate demands and conditions shortly. Let us see how far your arrogance gets you now. Why? Let us all go down under the darkness. We month Dr. Caralho, o shockwave da bomba, maluco É, molecada, o negócio tá pique, hein Vou ficar com esse vídeo então aqui pra vocês, galera Não sei se eu tiver mais alguma cena aqui, eu continuo a cena E se não tiver, eu vou voltar com mais episódios aí Agora porta aviões, ó, vou ficar quieto aí Curta o favorito, se inscreva, seja bem-vindo ao canal E a nóis, valeu, fui! Tinho e curto, então eu vou deixar isso breve Como vocês sabem, a organização criminosa russa Vlad Noy, trabalha com os rebeldes na África Pelo menos, principalmente, para ganhar material para desenvolver suas armas Eles chamam de Trinidad We saw the results General Staglachev e todo o esquadrão Presumam estar trabalhando com eles Eles também emprestam alguns dos mesmos africanos e internacional mercenários Hirem eles para estar em sua companhia Task Force 108 Has been moved north To help defend Dubai We are also going to work with additional NATO units We have two goals here One Is to stop whatever they have planned in Dubai The other Is to find Those weapons And destroy them We believe they are on ships Somewhere We are continuing to develop intelligence For the time being The helicopter squadron will operate From the aircraft carrier Captain Robinson, I understand your men Have done this before Yes, sir We did that all the time in the Gulf War A bomber squadron led by Major Reel Will join the task force at Eritrea Colonel Bishop, do I have that right? That's right They'll be due out in a few days From the Air Force base in Texas She will be happy to be back in a bomber action We have a British squadron heading south And two naval squadrons from the U.S. carrier joining us Bonne chance Vince Hold on What calle Coashi To 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 E aí